Música Música A Música A Música Música A Música e as marcas do mundo. O pé-prodú-ci faz com a rs se estrae-cumbeu e as tuas e a minha vida, e a minha vida, para a sua vida, e o seu pai é um dia. Eu vou pra mim, eu vou pra mim, eu vou pra mim, e não viremos com o meu irmão, e não se arraste, e não se arraste, e não se arraste, e não se arraste, O que é que eu vou falar? Me se interviascou, Me se abrisco, 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 Amém. 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 Amém.